Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Games As Antigas, e o vídeo de hoje é uma continuação daquele vídeo que eu postei, Jogos Ruins Que Eram Bons. Hoje é Jogos Ruins Que Eram Bons Parte 2, beleza pessoal? E vou falando novamente aí, vocês estão percebendo que quem viu o vídeo lá, Top 10, Sega CD, eu tô com a mesma roupa, mesma camisa, né? Porque assim, eu não tenho um lugar certo pra gravar, pessoal. Isso aqui é um quarto, né, do meu apartamento, e esses quadros aqui atrás, inclusive que eu mandei fazer a maioria desses quadros aqui, né, do Street of Rage, Kid Chameleon, Golden Axe, então assim, eu não tenho esses quadros, esses quadros não ficam na minha parede, então eu tenho que colocar só pra gravar. Então eu tô fazendo essa técnica aí de gravar pelo menos uns dois vídeos aí pra dar menos trabalho, né? Então eu falei, eu vou trocar nem de camiseta, eu vou gravar em seguida daquele vídeo, beleza pessoal? Então o vídeo de hoje é aquela continuação, então eu vou colocar jogos que eu adorava naquela época, no seu lançamento, e que hoje em dia eu não gosto. Espero que curta o vídeo e vamos pra essa lista. E aí o primeiro jogo dessa lista vai ser o Pepsiman do Playstation 1. E eu vou colocar esse jogo, que eu recebi um comentário do Jafferson, acho que é Jafferson Belmonte, acho que é isso mesmo, Jafferson Belmonte, ele deixou nos comentários do vídeo lá, jogos ruins que eram bons, que ele se amarrava no Pepsiman, e que hoje em dia não gosta. E eu lembrei também que eu gostava demais desse jogo, e aí eu nunca mais tinha jogado o Pepsiman, e aí por causa desse comentário dele, eu fui atrás do jogo e realmente vi que envelheceu mal. Então vamos lá, o Pepsiman é o jogo do mascote da Pepsi. Da Pepsi japonesa, que tem o mascote da Pepsi americana, e esse é o mascote da Pepsi japonesa. Então qual o objetivo do jogo? Nós saímos aí igual um louco correndo, coletando as garrafinhas, latinhas da Pepsi, né? E realmente assim, ele vai correndo freneticamente, ele parece bastante aí um tipo um surfista prateado, ele é meio careca assim, magrão, e vai correndo bem rapidão. E os jogos desse jogo eu gostei demais, eu lembro que eu jogava muito na época do lançamento dele. Então você vai correndo, entrando em casas, aí vai tendo uma música assim, uma música que vai gritando Pepsiman, uma voz gritando Pepsiman, então realmente é um jogo que me divertiu demais. Mas depois de ver lá o comentário do Jafferson, e depois de jogar de novo, fui atrás desse jogo, eu percebi realmente que hoje em dia eu não gosto de jeito nenhum. Então como que eu vejo o jogo hoje em dia? Os gráficos continuam sendo bons, tá pessoal? Os gráficos eu acho que envelheceram bem, eu acho que foi um jogo muito bem feito para ser de Playstation 1, tá? Os gráficos realmente são muito bons, mas a jogabilidade, qual é o problema do jogo da minha opinião? É que ele é um jogo muito repetitivo, tá? Então você vai correndo, vai pegando as latinhas, aí vai correndo, pegando as latinhas de novo. Então quando você vê, quando você está na segunda fase, você percebe que o jogo é só isso, você não tem muito mais o que fazer, então o jogador corre e pega a latinha. Então realmente é um jogo que eu gostava realmente naquela época que ele foi lançado, e que hoje com certeza eu não curto muito. E aí o próximo jogo da lista, pessoal, espero também que não afete aí a nostalgia, que eu imagino que muita gente gosta desse jogo. Eu não vou dizer que eu odeio ele, né? Mas assim, eu vou comparar com o quanto que eu amava esse jogo naquela época, e que hoje em dia realmente eu não curto muito, que é o Indiana Jones do Master System. E o que eu tenho para falar desse jogo é que na época lá em 89, mais ou menos, 90, não lembro exatamente que ano que era, a primeira vez que eu vi esse jogo foi um comercial da nossa tão amada Tectoy, né? Que fez nossa alegria naquela época. E eu vi já que ele veio no comercial, eles mostravam tanto que o personagem era bem feito, que na época realmente era muito bem feito, né? Mas assim, que o jogo era perfeito, jogabilidade, eles colocaram música de fundo, infelizmente eu não achei esse comercial para mostrar para vocês, mas ele tinha uma música de fundo, e era tudo realmente muito incrível. E a primeira vez que eu joguei, me coloquei, lá no meu Master System, tudo que eu vi no comercial eu achei naquela época, eu gostei demais do jogo. A jogabilidade para mim era boa, realmente era muito difícil o jogo, mas eu gostava demais de jogar Indiana Jones, eu achei os gráficos espetaculares para a época lá, e gostava demais. E aí um tempo atrás, mais ou menos, tem uns dois anos, eu falei, vou jogar o Indiana Jones aqui no meu Master System, eu tenho esse jogo no meu Master System, na minha coleção, e coloquei o Indiana Jones. E eu percebi o tanto que o jogo é mal feito. Muitos de vocês podem falar assim, porra Daniel, mas o jogo é dos anos 80, 87. Pessoal, Super Mario Bros. 3 é dos anos 80, tá? Alex Kidd e Miracle World é dos anos 80, então não tem como ficar assim, só comparando porque é um jogo mais velho ou não. Realmente são jogos que eu, esses dois que eu citei, envelhecendo super bem que a gente joga hoje em dia, e são perfeitos, mas o Indiana Jones, na minha opinião, obviamente, eu acho que envelheceu bem mal, tá? A jogabilidade é super travada. O jogo eu comparo assim a jogabilidade um pouco, em questão de dificuldade, com o Simpsons do Nintendinho. Ele é aquele jogo difícil, não porque os programadores falavam vou deixar ele difícil, não, é porque ele foi mal programado. Então assim, tudo que te atrizca, acaba com o seu life, você cai um pouquinho mais alto, você morre, tá? Uma coisa que eu não tinha reparado naquela época, que eu achei interessante, eu acho que não me fez falta na época, e que eu vou lembrar hoje em dia, é que o jogo simplesmente não tem trilha sonora, não tem música nas fases, e aí fica muito ruim jogar. Os efeitos sonoros são bem mal feitos também, ele lembra muitos efeitos dos jogos do Atari, com os barulhinhos bem estranhos, né? Então realmente mais um exemplo de jogo que eu pirei na época, principalmente quando eu vi o comercial, e que hoje em dia eu não gosto de verdade. Aí o próximo jogo também, eu acho que vai rolar aí uma nostalgia aí pesada, tá? Mas realmente eu lembro que eu gostava demais de jogar no Nintendinho, do Nintendinho esse jogo, mas hoje em dia eu tentei jogar um tempo atrás aí, realmente é complicadíssimo, e eu tô falando de Top Gun do Nintendinho. E eu lembro perfeitamente, pessoal, a primeira vez que eu joguei Top Gun, eu estava na casa de um amigo, né? Ele colocou, ele ligou o jogo, e eu realmente fiquei impressionado do quanto que eu achei bem feito. Eu falei, cara, que jogo bem feito. E ali pra época, ele realmente foi revolucionário. E aqui nós controlamos um caça, né? Um caça militar, só que você não vê o avião. Você vê a imagem, só como se tivesse uma câmera na frente do avião, e você vai voando lá, você bota pra baixo, ele sobe pra cima, ele desce, um controle um pouco diferente. Você tem que atacar lá os aviões inimigos, né? Você vê, você pode dar tiros, ou jogar mísseis. Mas realmente, essa jogabilidade eu pirei demais. Eu gostava, a gente jogava muito esse clássico. E uma lembrança forte naquela época, era a hora que a gente tinha que pousar o nosso avião em um porta-aviões. E quando você conseguia, porque era bem difícil, a cada 10 vezes a gente errava 9, que era bem difícil pousar esse avião. Mas quando pousava, fazia um efeito bem legal, o avião ia pousando assim, a gente gostava demais. E aí novamente eu fui tentar jogar esse clássico aí, hoje em dia. E é quase, eu achei tipo injogável, eu joguei a primeira fase, eu não gostei. Falei, poxa, esse jogo era tão legal naquela época, mas hoje em dia, é bem difícil, né, de aceitar. Aquela jogabilidade revolucionária que nós vimos naquela época, hoje em dia eu realmente não gostei. Eu achei que ele era bem mal feito. E falando também, ah, eu sei que o jogo é dos anos 80 e tal, mas realmente eu não considero que ele envelheceu bem. Não considero um jogo que eu consiga me divertir hoje em dia. Realmente, hoje, eu sei que a galera, muita gente vai dizer que gosta desse jogo, tá, pessoal? Mas é uma opinião minha. Eu amava Top Gun naquela época, e hoje eu não curto muito. E aí o próximo jogo é o Gangster Tom, do Master System, pessoal. E a primeira lembrança que eu tenho desse jogo é ver na novela, a Tectoy, quem tem aí seus 35, dos anos 80, 82, quem se lembra da novela Tieta, da Globo, tá, que é a novela de 89, a Tectoy, ela fez uma campanha de marketing com o Master System nessa novela que simplesmente deixava os moleques lá de 8, 9 anos que eu tinha na época, pirados, cara. A galera pirava, porque ela colocava os personagens da novela jogando o Master System. Eu lembro de ver o Gangster Tom, na novela Tieta. Eu lembro claramente dessa imagem da galera jogando o Gangster Tom. Eu acho que era até o Danton Mellon. Se eu não me engano, era o Danton Mellon que era dessa novela que jogava. Infelizmente, também, eu não achei esse vídeo. Então, assim, eu lembrava, eu lembro realmente de jogar, de ver o Gangster Tom, e a imagem que eu lembro é do personagem que eu acho que era o Danton Mellon, que ele estava com a pistola, que é o jogo de pistola do Master System, e aí um carro de os Gangster, um carro antigo, fugindo, e os personagens aparecendo e dando tiros. E eu realmente fiquei alucinado com esse jogo. Eu queria porque queria jogar o Gangster Tom. E, mais ou menos, só uns dois anos depois, no Master System, eu aluguei. E eu gostei demais, pessoal. Era um jogo frenético, tal, a gente atirava lá nos bichinhos, eles viravam uns fantasminhas, saía, tipo, a alma deles lá. E eu gostava demais. E aí eu tenho, comprei também na minha coleção o Gangster Tom, e fui tentar jogar um tempo atrás aí e realmente, eu achei, porque eu achava os gráficos muito bons. Ele é bem mal feito, ele é super mal feito, realmente. E ele é bem enjoativo também. Eu acho que esses efeitos que eu gostava lá, de dar um tiro nos personagens e sair aquele, aquela alminha, que eu achava legal na época lá e hoje em dia eu achei que ficou bem estranho, tá? Os efeitos sonoros. E eu percebi que o jogo é bem curto também. Eu lembro que eu zerei bem rápido. Joguei poucas fases e já zerei. E realmente também, mais um exemplo aí de jogo que eu pirava naquela época. Eu tentei jogar hoje em dia, não curti. E eu também acho que tem muita gente que vai usar a nostalgia, que tem a nostalgia e que com certeza também tem comigo, né? Mas é um jogo que não me diverte de jeito nenhum hoje em dia. E eu comprei na minha coleção, joguei uma vez, nunca mais joguei, porque realmente eu não gosto hoje em dia de Gangster Tom. Aí o próximo jogo é do Nintendinho. Vou colocar aqui um grito lá que esse jogo dava, tá? Uma chamada dele pra vocês adivinham que jogo é esse. Vai lá. Coloca aí, produção. E aí? Que jogo é esse? Eu tô falando do Gus Buster, os caças fantasmas do Nintendinho, né, pessoal? E lembranças também nesse meio. Eu tinha um amigo que tinha um Turbo Game e a gente, eu e os outros amigos viviam na casa desse cara, desse moleque lá que ele devia ter os seus 12 anos e a gente jogava demais, né? Joguei na casa dele. E lembranças fortes de como nós gostávamos de Gus Buster. E esse jogo realmente é a visão daquela época. Como que era o jogo? Como é a jogabilidade? Nós começávamos a andar controlando numa setinha e tínhamos que escolher a fase que íamos jogar. Ou ia no shopping pra comprar itens pro carro, ou então escolhíamos uma fase pra caçar os fantasmas, né? Então, o que que era? A gente já viu isso incrível. A gente entrava numa fase e controlávamos um carro. Começava a primeira fase era num carro, né? O carro dos caças fantasmas. Então você ia, tal, pegando gasolina, tal. Tinha um negocinho interessante que se acabasse a gasolina saiam os bonequinhos que super mal feitos, né? Eram só uns quadradinhos que aí empurravam o carro até o posto. E aí quando a gente chegava num local que era nos prédios, a gente tinha que pegar os fantasmas, né? Que prender os fantasmas naquela famosa, naquela caixinha, né? Que soltava um raio lá e prendia os fantasmas. Então assim, realmente, é um jogo que a gente jogava demais, divertia demais. Eu também achava bem difícil, né? De jogar o Ghostbuster. Mas que hoje em dia não dá pra jogar. Eu tentei jogar e é bem complicado. Eu realmente também achei que envelheceu mal, que os gráficos ficaram bem... são bem ruins pra jogar hoje em dia. E o principal é que o jogo se torna bem repetitivo, assim, pessoal. Você começa, pega o jogo, escolhe a fase, entra no carro, pega os fantasmas. Aí vai pra outra fase e é a mesma coisa. Você pega a fase, entra no carro, pega os fantasmas e volta. Então essa repetição contínua, bem longa mesmo, são várias e várias fases assim. Aí você vai acumulando dinheiro, tem uma parte legal que você vai realmente comprar itens pro carro, né? Fazer um upgrade pro carro. mas realmente não me diverte mais hoje em dia. E lembrar realmente que esse jogo era muito legal, que a gente jogava demais, mas realmente, infelizmente, também aí, vou falando várias vezes de nostalgia, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse jogo, mas eu não curto mais hoje em dia. Aí o último jogo da lista, pessoal, é o maior exemplo de um jogo que eu realmente amava, que eu jogava o dia inteiro no meu Master System, novamente o Master System na lista, e que hoje em dia é quase que injogável, tá? E eu tô falando aí de Flintstones do Master System. E a primeira imagem de Flintstones que eu lembro, pessoal, é de uma reportagem de uma revista, eu acho que era Super Game, eu tenho certeza que eu tenho essa revista, tá? Eu já falei que eu sou coleção de videogames, eu tenho coleção de revista também. Eu devo ter mais de... tem umas 50 revistas. Eu fui comprando as edições, tenho muitas revistas de videogame antigas, revistas da época, né? E eu tenho, mas infelizmente eu não achei, eu ia ficar na casa da minha mãe, mas eu vi a capa dessa revista, e eu lembro que a reportagem da capa, a reportagem da revista era só enaltecendo o tanto que o jogo era bem feito e o tanto que o jogo era espetacular. Eu lembro que na primeira fase nós tínhamos que pintar um muro, uma jogabilidade bem diferente, a gente tinha que pintar um muro, e conforme a gente ia pintando, a pedrida saia do berço, ia pichando o muro. E a gente tinha um tempo pra passar que era muito curto. Uma coisa incrível que eu lembro, pessoal, é que apesar de nunca... Eu gostava demais desse jogo, mas eu nunca consegui na época nem passar da primeira fase. Eu nunca consegui, meus amigos não conseguiam sequer pintar o danado desse muro, e passar pra segunda fase. Mas mesmo assim, a gente jogava o dia inteiro e a gente gostava demais. Aí eu, um adulto, fui pegar, não tem muito tempo isso não. Tem uns dois anos. Eu peguei aqui, eu também tenho no meu master e coloquei. E mesmo adulto, eu apanhei bastante. Você tem que pegar as manhas, que tem que pintar primeiro a parte de cima, depois esquecer a parte de baixo, deixar ela pichar lá, eu acho que a manha é essa. Eu pintei a parte de cima inteira e deixei ela pichar. E aí passei de fase, e a segunda fase você vai num carro, que aí também, nossa, bem mal feito. É um carro, toda hora você estoura o pneu, ele vai constar o pneu, fica bem chato. Até a fase do boliche, que era pra ser mais legalzinho, eu também não gostei tanto. Mas uma crítica de hoje em dia desse jogo mais forte era a música, que é bem ruim, bem repetitiva. Eu acho que até os programadores do jogo perceberam que essa música era muito ruim, que ele tem lá a opção de você desligar a música, o que não era muito comum nos jogos lá dos anos 90, na 80 e 90. Então não era comum você poder desligar a música do jogo, né? Então realmente, Flintstones of Master System é o maior exemplo dessa lista de um jogo que realmente eu pirava, que meus amigos viviam na minha casa jogando esse clássico e que hoje em dia é quase que, por mim, na minha opinião, é quase que injogável. É isso aí pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, né? E eu espero, e novamente, eu sempre peço a força de vocês, deixe o seu like, se puder compartilhar com os amigos desse vídeo pra ajudar o canal a crescer e se inscrever no canal caso não seja inscrito pra dar aquela força pro canal, beleza pessoal? E o alô da vez é para o Alex Marques, para o Jaffer Sobelmonte, para o Flávio Pradela e para o Predas do canal Joga Predas. Obrigado de verdade por acompanhar o canal, forte abraço e até a próxima.